Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Atenção, Capela Nova e região. O Centro de Formação de Condutores Autoescola Popular lança a promoção antecipada o Dia dos Pais. Primeira habilitação categoria A ou B por apenas novecentos e noventa e nove reais. Taxa do DETRAN, exame médico e psicotécnico não incluso. Temos facilidade no pagamento à vista ou parcelado no cartão em até vinte e uma vezes. Centro de Formação de Condutores Autoescola Popular. Tem cursos de MOP, transporte coletivo, escolar, curso de capacitação para instrutores, treinamento para habilitados e muito mais. Venha pagar o IPVA em até vinte e uma vezes no cartão. Tudo com melhor atendimento, profissionalismo e serviço de altíssima qualidade. Venha correndo para o Centro de Formação de Condutores Autoescola Popular. Praça Senhora das Dores, cento e sessenta e dois Centro, Capela Nova, Minas Gerais. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba autoescola popular CN. WhatsApp trinta e um nove oito dois sete nove dez noventa e oito. Cabine da Voz Cabine da Voz